Receita pra você colocar em prática hoje ainda na sua casa, receita daquele bolinho de milho saboroso, macio, olha só. Trouxeram o bolo? Olá amigos do BG Mais, eu sou a Cléo Duarte, sou doceira, hoje eu vou ensinar você o preparo de um bolo saboroso, com aquele gostinho de infância, pra você fazer aí na sua casa, se deliciar ao redor da mesa com a sua família nesse friozinho. Quer aprender a receita? Vamos aos ingredientes! Bom, então os ingredientes já estão separados, agora vamos ao preparo. Vou usar o liquidificador e colocar os ingredientes aqui. Os ovos, é bem fácil, é tudo no liquidificador mesmo, tá? Meia xícara de óleo. Aqui eu vou colocar, a gente vai usar a medida da lata. Então, você tirou o milho escorrido e a medida da lata a gente vai usar nessa medida dos ingredientes. Então, aqui foi meia lata de óleo, aqui vai ser uma lata de açúcar refinado, uma lata de fubá, pode usar o fino, pode ser o mais grossinho, não tem problema. Uma lata de leite. E aqui, uma lata de milho escorrido, sem a água. Tudo aqui no liquidificador. A gente vai bater por aproximadamente 2 minutos. Então, vamos lá. Bom, já batemos os 2 minutos. Agora eu vou colocar o fermento e vou dar uma batida rápida, só para se misturar bem com a massa. Prontinho, já misturamos tudo. Então, aqui vou colocar na forma. A forma já está untada. Só colocar a nossa mistura aqui. Prontinho. Bom, então vamos colocar no forno pré-aquecido a 200 graus. E vai ficar aqui uns 35 minutos, tá? Nosso bolo ficou assando 40 minutos e já está pronto. Bom, então esse é o nosso bolo de milho. Fácil de fazer, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, crie essa memória afetiva com a sua família. E até a próxima. Tchau, tchau.